Disse o ministro expressando apoio às famílias das vítimas. Já foi concluído, já concluíram que a colisão entre esses trens, entre um trem de passageiros e um trem de carro... Oi pessoal, tô aqui no Fala Mulher, respondendo vocês. Nosso horário, nosso encontro, você já sabe, é às 7 horas da manhã. Ó, vem que eu vou te convidar pra acordar cedo, às 7 em ponto, aqui na TV Tambaú, tá? Nesta sexta-feira, vamos finalizar a semana juntos? Então tá combinado, é o meu convite pra você acordar cedo, preparar o seu cafezinho, que as notícias eu trago, tá com muita interação e com muita informação. Te espero às 7 da manhã. Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas.